Eu ia levar a cadeira pra gravar lá na praia, o Gia responde, mas vou acabar gravando aqui de casa mesmo, porque tá um vento e eu ainda não tô legal, minha garganta ainda tá inflamada, então vai ser daqui mesmo. Não deu boa, infelizmente não deu certo, a mesinha que eu tenho aqui é muito baixa, fica ruim, então o Gia responde, vai ser lá no sofazinho de sempre, o estúdio oficial desse canal. Vamos definir ali um localzinho e eu já vou aproveitar pra mostrar pra muitos curiosos chatonildos. Ixi, tudo escuro aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos levantar aqui, Galera, isso aqui que vocês veem todo dia, me encheu o saco, é um troféu, dentre muitos que tem ali em cima, é um troféuzinho, tem a plaquinha aqui, segundo lugar na Ilha do Mel, entenderam? É um troféu, é uma carranca, tem vários dessa série aqui, que é um dos campeonatos de Paranaguá, que a Ilha do Mel pertence a Paranaguá, todas essas carrancas de madeira, e aquele grandão lá, cadê? Aquela carona ali, ó, essa carona aqui, um beissola ali, o que mais? Ah, esses aqui atrás, ó, esse aqui, esse, 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 todos são da Ilha do Mel, tá bom? Não há nada obsceno, por favor. Se for pra trás vai ter foco, se for pra frente vai ter foco, Então vamos lá, as perguntas do Gia Responde, Gia Responde, Gia Responde, vamos ter que fazer um rap, né? Gia Responde, Gia Responde, Gia Responde. Sobre perguntas recorrentes para quem é preguiçoso e não assiste os outros episódios, Galera, eu acabei de criar várias playlists para o canal. Então tem as playlists das dicas de surf, tem as playlists das, dos programas do Gia Responde, tem as playlists das surf trips, tá chato isso aqui, né? Na minha mão. Tem as playlists, ah, que mais? Dos vlogs, tem um surf que eu faço, que eu só vou lá e surf e tal, que eu chamo de vlogs. Vlogs e aventuras, algumas coisas que eu faço assim por fora também, tipo escalar um morro lá, eu coloco na playlist vlogs e aventuras. Pá, eu acho que são essas playlists que eu criei. Eu quero criar um quadro também nesse canal, que, para lançar na quinta, que tem o hashtag TBT, essa hashtag bem famosa, True Back Thursday, que toda quinta a galera posta foto, foto antiga e tal. Cara, tô com a impressão que tá meio sem foco aqui. Ai, não quero mexer na câmera, senão ela vai cair, daí eu não consigo nunca mais ajeitar ela. Eu quero criar um quadro na quinta, TBT, Gia Silva TV. Ó, até rimou. Que vai ser os vídeos antigos que eu tenho. Gente, eu tenho muito vídeo antigo. Eu devo ter uns 40 vídeos antigos, de 10 anos atrás, que eu fazia capiazada, ia fazer surftrip e já filmava naquela época, meu, naquela época. Só que era só, a gente só fazia coisa de molecada, né? Só fazia, parava na frente da casa dos brothers, buzinava, xingava, saia correndo. Olha, só fazia arte mesmo. Saia correndo pelado na beira da praia, só bobagem. E aí eu tenho esses vídeos guardados ainda no HD. E eu quero editar eles, um por semana, pra lançar toda a quinta. Criar esse quadro na quinta. E assim teríamos o terceiro quadro desse canal. Porque o primeiro é o Gia Responde, o segundo é o Desafio Gia, e o terceiro é o TBT, Gia Silva TV. Ah, moleque. Vamos lá, então, as perguntas. Sobre as perguntas que eu tava falando, galera, que vocês assistam os outros Gia Responde. Agora tá na playlist, você coloca no primeiro e vai rodando sozinho pro segundo, pro terceiro. Pra você matar todas as perguntas que vocês querem saber. Antes de vocês perguntarem, pra não ficar chato pra quem já viu os outros. Fica vendo pergunta repetida aqui, novamente, né? Então, as perguntas que eu mais ouço. Gia, você trabalha com o que? Gia, você já viu tubarão? Gia, blá 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 blá. Pergunta número 1. Ian Rocha. E aí, Jean, suave? Irmão, qual o tamanho da sua prancha? Por que você não usa longboard pra surfar? Faz uma trip com o canal Surf Lessons, eu sou seu fã. E a Zera, abraço, queridão. Tamo junto. A minha prancha oficial é uma RM510. E a minha prancha reserva é uma... Tilibin 510 também. Tudo 510. E a Zito. Você não sabe por que eu não surfo de pranchão porque você não vê meus vídeos, meu querido. Assista meus vídeos. Meu pranchão tá aqui na parede, tudo quebrado. Tudo quebrado, cheio d'água. Não dá mais, infelizmente não dá. Tô aguardando a oportunidade pra poder comprar outro, mas tá osso. Em Zetes BR. Hashtag Jean responde. Então, curto muito seus vídeos, mas não surfo porque moro no interior de São Paulo. Vou à praia duas vezes ao ano. Será que tem como comprar um softboard 6x6? Toda vez que eu for à praia, vou conseguir surfar ou preciso de muito treino? Observação. Eu sei surfar o básico. Em Zetes BR. Cara, como toda coisa na vida, como tudo na vida, você precisa treinar pra ficar bom, cara. Infelizmente, você não vai conseguir evoluir no surf surfando duas vezes ao ano. Você vai sempre ficar ali naquela... Patinando ali, ficando em pé, indo reto, em pé, indo reto. Se você tiver, às vezes, um professor que possa tentar te colocar, empurrar na parede, já pra você já pegar, tentar pegar uma paredinha, de repente. Mas é bem difícil, cara. Bem difícil. Eu fando duas vezes ao ano, é bem difícil. Deu as. Hashtag Jean responde. Já teve alguma vez em que você se afogou e pensou que iria morrer? Deu as. Várias vezes, cara. Várias. Várias mesmo. Inúmeras vezes o leste, quando enrola na tua perna, cara, é meio desesperador. Quando você tá se embolando e o leste embola na tua perna embaixo d'água. Então, assim, uma situação bem crítica, você tem que ter calma, né, cara. Como eu expliquei sempre aqui. Quando você cai da prancha, você tem que sempre tomar aquele ar antes. Cair, tentar ficar tranquilo lá embaixo. Ela vai te girar, vai te virar mortal, vai te girar de tudo quanto é lado. Fica tranquilo. Pra não soltar o ar. Fica lá, de boa. Passou isso. Acha a saída. Às vezes, já aconteceu comigo, deu até perder o sentido. No sentido de saber aonde é... Aonde é a... Pra sair. Aonde é pra cima. Você gira tanto lá embaixo que você rema, às vezes, pro lado contrário do que... Do lado que é pra você sair, pra você respirar. E aí, eu já passei algum sufoco sim, cara. Fora isso, lugar com pedra. Já dei várias espancadas na pedra. Nunca com a cabeça, graças, né. Sempre de costa, de bunda. Já bati com o pé na pedra várias vezes, já me cortei. Então, já passei alguns apuros sim, cara. Quem surfa em lugares assim, sei lá. Tá sempre tentando achar um pico diferente e tal. Corre esse risco. Alessandro Rodrigues, G responde. Vale a pena investir em equipamentos caros? Eu que sou iniciante, não vale. Alessandro, não vale a pena investir em equipamentos caros se você é iniciante, a meu ver. Essa é a minha opinião, né, cara. Cada um tem a sua opinião. Eu mesmo sendo experiente, sou adepto a comprar equipamento usado, cara. Também é uma opinião bem pessoal. Porque a galera fala que você tem que ter uma prancha pro seu sujo, pras suas medidas e tal. Eu sou um catadorzinho, assim, de lixo. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada ali. Quando eu vejo uma boa aqui, que eu acho que vai ser boa pra mim, eu vou lá e... Pô, trezentão, quatrocentão. Pra uma prancha boa, num estado bom, é um valor bem barato. Sendo que uma nova é mil e duzentos, mil e quinhentos. Depende da prancha que a gente tá falando. Nova, né. Então, quando você é iniciante, cara, você vai evoluir e tal. Dependendo de quantas quedas você consegue dar na semana. Você vai evoluir de uma maneira mais rápido. E aí você precisa trocar de material pra você continuar evoluindo. Então, eu não recomendo comprar uma prancha nova de cara. Até porque, cara, às vezes as pessoas acham que surfar é fácil. Tá com foco isso, galera? Acho que tá, né. Às vezes as pessoas acham que surfar é fácil. E não é, cara. Às vezes você começa ali e tal. Dá uma desanimada. Dá para. Então, às vezes você investe no equipamento caro e acaba largando ali. Então, não acho uma boa, não. Tiago Bertasoli. Aí, Jean. Por aí rola uns dois metros em dias bons? Tiago, aqui rola dois metros em dias de ressaca, cara. Não aguenta dois metros aqui o meu pico. Fica muito storm, mexidão, quebrando lá longe mesmo. A última queda que eu dei em marstorm assim foi no inverno passado, caí com o meu irmão. Cara, a gente passou uma arrebentação, fora brincadeira. Devia ter uns três quilômetros para dentro do mar, cara. A gente nadou muito, mas muito. Quando achei que tinha passado a arrebentação, sentei na prancha, esperei o mano, ele chegou e tal. Falei, mano, e aí? Vamos pegar uma boa. Uma bomba. E aí, pô, daqui a pouco começou a vir espuma lá de fora, varrendo nós. Mas varrer quer dizer levar você para fora. Varrer quer dizer quando a onda te leva para a areia, sentido a areia, assim, te acerta e vai, leva você embora. Quando a espuma é muito grande, você fura, mas não tem efeito nenhum. E aí que... Esse dia a gente já tinha remado muito, muito, muito. Meia hora passando a arrebentação. Chegamos lá fora, veio mais uma espuma, daí a gente remou mais ainda, mais ainda, mais ainda. Cara, tinha uns dois contos de onda, só que era onda gorda. Aqui, aqui o fundo não é favorável, sabe? O meu fundo aqui da minha praia, em Pontal do Sul, é muito fundo. E aí a onda sempre, a maior parte das vezes a onda está gorda, a onda está cheia. Então, por isso que é meio difícil evoluir o surf aqui, surfando essas ondas aqui todo dia. Mas aqui próximo, na Ilha do Mel, ou em Matinhos, rola sim, cara. Rola dois metros. Fácil, fácil no inverno. Geralmente no inverno, né? Verão é meio difícil de onda. Diego Orion. Fala, brother, tu é sinistro. Explica pra galera que está começando aí como se adaptar à posição goofy ou regular. Abraço. Shangri-La, Rio Grande do Sul, brother. Abraço, Diegão. É nóis, manão. Abraço, Rio Grande do Sul também. Pô, tem uma galera que acompanha aí, tamo junto, galera. Cara, regular ou goofy? Não tem segredo, cara. É só você pegar, deita o cara no chão aí. Fala, cara, fica em pé aí como se você fosse pegar uma onda. O cara vai ficar em pé e você vai ver pra que lado ele vai, cara. Se ele vai de frente pra direita, ele é regular. Se ele vai de frente pra esquerda, ele é goofy. Pronto. Não tem muito segredo. É uma parada bem natural isso. Você não vai conseguir ir de frente pros dois lados, tá ligado? Nunca vi, pelo menos. A Gabriel Rios. Fala aí, Jean. Sempre estou procurando evoluir no surf. Boa. Já consegui botar na parede agora. Já consegui botar na parede agora. Você sabe qual poderia ser o próximo passo? Abraço, segue com o trabalho, pois todos os dias você anima muita gente. Salve o Rio de Janeiro. Salve, Gabriel. Salve, galera do Rio de Janeiro. Saudades do Rio. Espero que se resolva logo aquela confusão toda que tá lá. E, pô, quero muito ir pra essa Coreia. Muito. Vamos lá. Próximo passo, depois que você coloca na parede, Gabriel, é você acelerar, cara. Como eu já falei aqui inúmeras vezes nesse canal, não existe manobra sem acelerar. Então você dropou, colocou na parede, acelera. Colocou a prancha em cima. O movimento é bem esse aqui, com a prancha, né? Não com a mão. Será que eu faço com a mão também, eu acho. Dropou a onda aqui, pá, matou uma baratinha. Matar barato, na verdade, não é acelerar, tá, galera? Tem que dar uma dica ainda, fazer um vídeo sobre isso. Dropou na onda, pra você acelerar, você coloca a prancha em cima dela pra você descer. Colocou em cima, desceu. Colocou em cima, desceu. Esse é o próximo passo pra você evoluir, cara. Daí quando você começar a acelerar, aí você vai dar uma rasgadinha, fazer uma curvinha. Aí se a onda estiver esfarelando na tua frente, você vai dar um floteirzinho. Coloca a prancha em cima ali, dá um floteirzinho. Entendeu? Então, por aí vai. Mas primeiro, acelerar. Valeu, Gabs. Tamo junto. Everton Costa já responde, como se comportar em um mar que tem muitos recifes e pedras? Manda salve. Salve, Elton Costa. Tamo junto, guerreiro. Ah, cara. Como se comportar no mar que tem recifes e pedras? Não sei se você viu o vídeo do Peru, surf trip do Peru. Pesquisa aí que você vai achar na minha playlist de surf trips. E eu caí lá numa onda chamada Cabalheiros ou Senhoritas. Acho que era Senhoritas. E tinha várias pedras no meio da vala, cara. Várias, assim. Tipo, você dropava e uouu. Água gelada, geralmente é clara, né? Água bem clarinha. Assim, eu olhava e eu falei, caraca, mano, que susto. Tipo, ficava cabreirão. Então, a dica é, caia com o local. Entendeu? Caia com o local. Eu tava com um peruano lá, ainda bem. E o cara me indicou, ó, tem pedra ali, tem pedra aqui, tem pedra lá. Fica esperto se for cair. Contei isso no vídeo do Peru. Assiste lá, cara. Enfim, caia com o local. Ismael Costa. Hashtag Jean Responde. Salve, Jean. Mano, você já se intimidou com o tamanho de alguma onda? Já surfou ou pretende surfar em Mavericks? Jaws? Waimea? Tamo junto, meu mano. Sou de Fortaleza. Aloha, aloha Fortaleza. Salve todo mundo aí. Pô, tamo junto. Já estive lá. É irado. Ceará é animal. Jerico Aquara é animal. Aquapark é animal. Tudo é massa. E, Ismael, é o seguinte, cara. Eu já me intimidei com onda sim, cara. Já sim. Essa última vez, inclusive, que eu fui pro Rio, pra Saquarema, tinha uns dois contos de onda lá, pra mais. E, cara, eu puxei o bico em algumas ondas lá, velho. Puxei o bico, porque eu tô acostumado com onda grande aqui, surfei no Peru. Acostumado não, né? Mentira, não tô acostumado não. Mas quando tem onda grande, às vezes a onda tá cheia, a onda tá fácil. Quando ela tá gorda, ela tá fácil. Você dropa, dá uma rasgada. Ela não oferece muito perigo. Agora, quando ela tá buraco, cara, ela chupa e explode mesmo e te joga pra cima, cara. Te joga pra cima, pra baixo, pra tudo quanto é lado. Então, essa vez em Saquarema, eu peguei umas ondas, mas tava sinistro. Tava sinistro. Tava na vala, passei a arrebenta, sofri pra passar a arrebenta. Mas peguei umas bombas, mas tava com... Com medo. Mas é bom, né? É bom testar limites, cara. Eu gosto pra caramba. Tenho medo só de quebrar a prancha e quebrar o toba também. Ah, se eu pretendo surfar Mavericks, Jaws ou Aimea, nem morto. Nem pensar. Tô fora. Tô fora mesmo. Ficar aqui na marolinha mesmo que eu tô mais de boa. Última pergunta. Zé King, já responde. Sua barriga não queima quando você deita na parte da parafina? Se não, queimava antes? Zé King, minha barriga queima, cara, na parafina. Quando a parafina... Um, quando a parafina tá muito velha. Que daí... Se tá velha, geralmente você passa o raspador e daí fica aquelas bolinhas assim. Geralmente eu não uso raspador, sabe? Só uso raspador pra tirar a parafina mesmo. Mas quando a parafina tá velha, você vai lá, tá dura. Você vai lá, passa o raspador. De um lado assim, do outro lado assim. E pá, e fica aquelas bolinhas pra cima. E aquelas bolinhas assam minha barriga, cara. É muito pessoal isso, na verdade, né? Fora isso, a minha barriga assa da segunda forma, que é quando eu surfo muito. Tipo, se eu fico mais de duas horas na vala, dou duas quedas, daí assa a barriga sim. Fora isso, não assa não, cara. De boa. O que eu surfo geralmente meia hora, vinte minutos, uma hora, varia muito. Mas geralmente a minha queda média, eu acho que é quarenta minutos. Ou mais ou menos, sempre entre isso. Galera, tamo junto. Obrigado a todo mundo por assistir. O vídeo ficou longo, já eu falo demais. Mas é isso. Obrigado a todo mundo por assistir. Obrigado por fazer as perguntas. Toda quarta, a chamada pro Jean Responde nos comentários. E o Jean Responde sai sempre aos domingos. Assistam os outros pra não... Assistam os outros episódios pra não repetir perguntas. E tamo junto, é nóis. Valeu, valeu, valeu. Bum! Tchau!